Olha, essa história que vem de Piripiri e de São Paulo. Tem uma conexão? Tem. Que foi preso em São Paulo o assassino do jovem Silas Rodrigues. Esse Silas gostava de fazer manobra de bicicleta, fazer grau. Era conhecido esse rapaz lá de Piripiri. Muito tranquilo, um menino que animava as ruas, não é? Ele foi morto com vários tiros ali num trailer da avenida Tomás Rebelo em Piripiri, aqui no norte do Piauí. O crime aconteceu no começo do ano, em fevereiro. O acusado que matou esse rapaz é o Márcio Onias. Olha o Márcio aí. Ele foi preso na Vila Maria, zona norte de São Paulo. Ele era conhecido como Silas da 160. Ele era mais conhecido, tinha 26 anos, e era conhecido na região realizando manobras radicais na sua moto, chamado Grau. A morte dele causou comoção nas redes sociais e mobilizou uma multidão de motoqueiros. Olha ele aí, ó. Levavam na boa aí no caldeirão, ó. Ele subia na moto, fazia aquelas manobras, né? No cortejo fúnebre dele, no dia do enterro, foi uma multidão. Porque ele era uma figura conhecida, era assim uma espécie... Ó, é um youtuber lá, né? Conhecido. E aí o outro chega e matou o cara aí, bufo, no festejo. Matou sanguinariamente e correu para São Paulo. Olha como ele era enterado, o menino aí, ó. Resultado. Pensou que ia se esconder em São Paulo, lá naquelas favelas lá. A polícia sentiu o cheiro, foi bater atrás. Pegou, né? Prendeu, Sérgio Olom. Márcio Onias Lima Santos foi preso pela Polícia Civil do Piauí. Ele é acusado de ter participado do homicídio de Silas Rodrigues, de 26 anos. A prisão aconteceu no bairro Vila Maria, zona norte de São Paulo. De acordo com as investigações, Márcio Onias teria efetuado disparos de arma de fogo que terminou matando Silas Rodrigues. O crime aconteceu no dia 18 de fevereiro, na frente de sua namorada. A suspeita é de que ainda existam três homens na participação. A vítima ainda chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio da diretoria de inteligência da Polícia Civil e da DFH-T de Piripiri, efetuou a prisão de Márcio Onias Lima Santos. O Márcio Onias, ele é um dos acusados de cometer um crime ocorrido em fevereiro deste ano no centro da cidade de Piripiri, em face de uma vítima chamada Silas, que ingeria bebida alcoólica no quarto, sua namorada. Ambos foram atingidos e o Silas, infelizmente, veio a óbito. Dois indivíduos já estavam presos decorrente dessa ação criminosa. Há um outro indivíduo ainda foragido que logo será capturado. Essa prisão se dá no contexto da Operação Lembrados. A Operação Lembrados é uma operação de inteligência continuada que visa dar cumprimento a mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário Piauiense, notadamente aqueles cujos crimes são cometidos com violência grave e ameaça a pessoa, sobretudo homicídio, de indivíduos que estejam se evadindo, tentando se evadir da aplicação da lei penal. Um crime que gerou grande comoção. No dia do velório, uma multidão de motociclistas se reuniu para participar do cortejo fúnebre em memória ao jovem Silas Rodrigues, conhecido como Silas da 160. A polícia continua a investigar o caso para saber qual a motivação do crime, ressaltando que Silas não possuía histórico criminal. O crime se organizou, ele está cada vez mais incrementado, os crimes, mata, foge, mas não adianta. A polícia também se incrementou, a polícia também se modernizou. O cara foi correr lá para São Paulo, não tem jeito. Tem o CPF dele, tem uma conta bancária, tem um Pix, tem um contato, tem um primo que liga, tem uma mãe que procura. Não tem jeito. Chega uma hora que a polícia descobre, né? Descobre, vai buscar e prende. E aí é importante isso, que a sociedade respira aliviada.